O acesso à educação é um dever e um pilar na vida de qualquer pessoa. Desde o dia 11 de dezembro, as escolas do Estado de tempo integral estão com matrículas abertas e foram ampliadas. Agora, são 351 unidades. Na Secretaria Escolar, os servidores verificam todas as fichas de novos alunos e fazem a preparação para o início das aulas. Todos os documentos pessoais do aluno e do responsável legal, incluindo o RG, CPF, comprovante de interesse. Se for beneficiário do Bolsa Família, também o cartão do Bolsa Família. A gente também pede o cartão do SUS e a declaração de escolaridade dele para a gente saber qual é a série que vai inserir esse aluno. É importante avisar que as matrículas foram prorrogadas até o dia 26 deste mês. Todas as informações necessárias para acessar e efetivar a matrícula estão disponíveis no site da SEDUC. Anota aí www.seduc.pi.gov.br A ideia é dar um prazo a mais, mais oportunidade para que aqueles alunos que ainda não fizeram a matrícula possam entrar na nossa rede. A demanda está sendo muito alta, a gente está tendo muita procura, a rede estadual, as escolas SEDUC, estão com uma série de inovações para esse ano. Vai ser um ano em que a gente está colocando uma disciplina nova, geral, para todo o ensino médio de inteligência artificial. A gente vai ter disciplina específica de empreendedorismo. A gente tem os cursos técnicos nas diversas áreas. Nós temos também oferta de esportes. Então, a gente está realmente conseguindo gerar uma oferta de educação atrativa para os jovens. Então, a gente está prorrogando para dar mais oportunidade para que esses jovens possam vir até as escolas SEDUC e participar dessa grande mudança da educação do estado do Piauí. Presencialmente, nas escolas, as matrículas estão sendo apenas finalizadas com a entrega de documentos e orientações de todo o período letivo. Para aqueles pais e responsáveis que não têm acesso à internet, as salas de informática das escolas estão disponíveis para a realização. Todo mundo pode fazer a matrícula do seu próprio celular. Basta ter um cadastro no Govipi Cidadão e, a partir disso, você consegue já fazer a matrícula toda digital sem precisar levar nenhuma documentação. Você pode fazer a documentação toda pelo sistema. Mas, caso as famílias tenham essa dificuldade, as nossas escolas estão preparadas para receber essas famílias, ajudá-los no processo, ou, em último caso, até fazer por eles o processo de matrícula também digital. Nós solicitamos que seja o responsável legal porque eles assinam um termo de compromisso. A gente tem esse primeiro contato com o pai, e conversa um pouquinho sobre a dinâmica da escola de tempo integral, especialmente, que é uma dinâmica diferente, para que a gente tenha esse primeiro contato com o pai. Dentro do sistema digital, qualquer pessoa pode fazer. Mas, quando vem para cá para pedir o nosso auxílio ou para fazer a entrega da documentação, só o pai é o responsável legal. por tratar de alunos menores de idade, que é o que a gente recebe aqui.